Fala aí pessoal do canal Chaveirabel, tô gravando mais um vídeo aqui em silêncio para Dona Sofia não escutar, Dona Sofia é que nem a Nasha e o Urso, eu sou o Urso, ela é Nasha, entendeu? Não deixe o Urso em paz. Então, Zoom no Chaveirabel. Hoje eu vim... Legal. Vim falar pessoal de uma maneira de gravação, vou falar hoje de uma interação, no caso hoje eu tô fazendo uma gravação, que legal, numa Samsung da minha esposa já, eu já fiz vídeos com ela, é uma Samsung Zoom Lens, ela tem 12 MP de resolução, uma boa. Boa câmera, antiga, ela tem um flash, um flash, o flash dela é muito bom, muito bom gravar com essa câmera, mas não é sobre a câmera que eu quero falar também, né? que eu quero falar hoje, pra vocês lamentar, né? Hoje um vídeo um pouco triste, né? Pelo que aconteceu com o Chapecoense, todo mundo, todo meio de comunicação tá falando e o Chaveirabel não vai deixar de falar desse fato, né? Que triste, né pessoal? Muitas famílias aqui, mais de 60 pessoas faleceram, né? Muito triste, mas Deus abençoe os familiares, né? O canal do Chapeirabel também apoia, apoia, né? Essa iniciativa de tá levando conforto a essas pessoas Deus abençoe elas e claro que não vai mudar a situação, não vai trazer os jogadores de volta, né? Mas fica aí nosso pesar pra essas famílias E voltando ao vídeo aqui Hoje eu vou falar, eu quero mostrar uma coisa pra vocês que eu gostei muito Que o Chapeirabel agora Se vocês não repararam, alguém acompanha o Chapeirabel E não tem reparado, é nesse detalhe aqui, ó Tá, agora eu não consigo dar um zoom Eu vou ver se eu não consigo dar um zoom Vou dar um zoom aqui na minha... E aqui, mas entendo, eu quero fazer e mostrar pra vocês isso Não, dedo feio, ó, olha Olha só De ouro, gente Então, o Chapeirabel Vou voltar lá Opa, voltando, desculpa Estamos aqui, ó Uma aliança no dedo Ah, a Chapeirabel Então, estamos com uma aliança no dedo, pessoal Compramos uma aliança aí Eu e minha esposa já estamos casados faz tempo Eu me desfiz da minha, né? Houve uma perca da minha E agora eu tô de aliança Todo, todo, olha Ó, aliança, bacana Ela tá usando a... Ela sempre usou a dela, né? E é chato, pô Eu primeiro uso bastante o casamento É chato você ficar sem aliança, né? E eu não gostaria que... Num casamento sem aliança É um casamento completo, né? Então, eu mais fiz esse vídeo pra divulgar isso Tá bom, pessoal? Um abraço aí Fique com Deus Mais uma vez É... Eu... Deixo o meu lamentar aqui Pelo time de Chapecoense E... Né? É uma fatalidade que aconteceu Tem muitas coisas pra ser investigadas nesse acidente, né? E... Gente, curte o canal do Chaveira Bel Dá um... Um joinha aqui Dá um positivinho aqui Dá um joinha pra manter esse canal Sempre... Ao... Ao vivo Melhorar o canal Dá um joinha aí pra incentivar a gente a fazer novos vídeos E... Salve, salve, galera do canal Chaveira Bel Aquele abraço, tá bom? Tchau, tchau!